que tem, mas muito gostosas. Muitas vezes na segunda-feira, sobra um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, você não sabe o que fazer, sobrou, por exemplo, um arroz no final de semana, e é prático, é gostoso. Quem quiser fazer no forno, pode. É uma outra forma de você mostrar, inclusive, e fazer um prato maior. Agora, uma família pequena, você quer fazer só na frigideira? Ah, fica ótimo. Pode também, não tem problema, né, Rê? É, exato, e o atum ainda é um ingrediente que está um pouco mais econômico, e que dá muito sabor, mesmo utilizando pouco, então pode ser um aliado bacana aí na cozinha. Você sabe que eu fiz uma receita, aliás, eu preciso lembrar para vocês, tinha lá uma lata de, me deu fome, sei lá que horas eram, era no meio do dia, aí tinha uma lata de sardinha em casa. Eu misturei, me lembro de fazer, porque vale muito a pena, sardinha, queijo cottage, um pouquinho de azeite, uma pitadinha de sal, porque ela já tem um pouco de sal, tinha mais alguma coisa que eu coloquei, ricota, sardinha, coloquei cebolinha, coloquei salsinha, fiz como se fosse uma pastinha, ah, lembrei, e um pouquinho de mostarda. Aí eu peguei o alface americano e comi tipo um wrap, assim. Eu só estava pensando, eu espero que você tenha finalizado com um sanduíche, porque é muito legal. É, não, com um sanduíche, mas eu pus a folha. Com alface, né, bacana para fazer sanduíche assim também. É, e ficou muito, meia xícara de queijo cottage, a sardinha, dá até para fazer sanduíche mesmo. Sim. E dá para fazer molho, ficou sensacional. Que legal, Edu, vamos fazer. A mistura ficou muito boa. Muito bom. Aí aqui, ó, cebola, tomate, aí a gente pode colocar o alho aqui também, a gente não quer queimar o alho, então deixa aqui para colocar na sequência. Então, de um a dois dentinhos de alho, que você coloca para fritar junto aqui. Essa receita é uma das mais práticas que tem, né, Ren? É muito bom. E é muito gostosa. Nossa. É a receita típica de segunda-feira. Exato. Boa. Eu não gosto de falar receita de preguiçoso, mas é a receita de prática, de praticidade. Exato. Inclusive, me lembrou saborosa, né? Me lembrou, você vai colocar esse peixe agora, eu ia te perguntar, sabe qual é o peixe que foi pular do alto da montanha e se espatifou no chão? Sabe qual é o peixe? Peixe, peraí, peixe? O peixe que foi pular do alto da montanha e se espatifou no chão, sabe qual é? Não sabe? Peraí, calma. O peixe foi pular do alto da montanha e se espatifou no chão. Qual é o nome do peixe? Posso tentar falar? Por favor. É o... Ah, tum! Boa, boa. É o... Ah, tum! Muito bem, muito bem. E ponto, Bruno Guedes. Ponto, Bruno Guedes. Boa piada. Faz você, ah... Ah, tum. Peraí, quando você... Não, mas foi bom, é isso não. O nome do peixe é... Ah, tum! Que pensada gosta das brincadeiras. Aqui, ó. Aqui, ervilha e... Ervilha e milho. Ô, Lucas, agora eu tenho uma pra você. Pode ficar... Agora, quem não quiser fazer com atum, por exemplo, um vegetariano, pode tirar o presunto e o atum aqui e colocar um outro legume da preferência. É, abóbora, palmito, tem cogumelo, tanta coisa. Enfim, pode colocar o queijo no lugar. Aí, aqui, ó, a gente tem o arroz, que pode ser o arroz de ontem também, que a gente vai usando aqui, ó. O volume é de acordo com os convidados, ó. Temos muitos convidados hoje, Lucas? Tem, tem uns convidados que comem por mais de um, então eu acho que eu colocaria mais. E eu tô falando de mim, tá? Ô, Lucas, tem uns convidados, os que não são, mas mesmo assim vêm, né? Tem, os penetras. Ah, é penetras? Os penetras da Band, tem que ter o nome do programa. Eu acho que o Faustão vai começar a falar, os penetras da Band mesmo, ô louco, os peitelinhos da Band. Eita, galera, super. Ó, aqui misturamos tudo. Se você quiser fazer ele cremoso, você não... Aqui tem várias opções, né, Rê? Se você não quiser fazer ele cremoso, pode finalizar aqui. Desse jeito já fica muito bom. Fica gostoso, ó. Aqui já dá pra nossa turma, ó. Agora, se você quer ele cremoso, você pode pegar requeijão, quem quiser fazer com creme de leite, pode também, né, Rê? Pode, fica bem legal. Até misturar. Eu trouxe até aqui um pouco de leite, se você quiser deixar ele mais cremoso. Pode colocar um pouquinho de leite aqui junto, ó. Pode ir bem. Pode colocar um pouquinho de leite, que é fácil e fica bem gostosa essa receita, ó. Rê, você pode pegar as salsas ali do lado, ó. Você que tá nos acompanhando, quer mandar algum pedido, pode mandar, porque no começo da semana, é hora de você fazer o seu pedido. Faz o seu pedido e a gente atende você ou durante a semana ou já programa pra próxima, porque aqui a gente vai indo na frente. Quantas semanas a gente tá na frente, Renato? Do quê? A gente já tá quase no Natal já aqui, ó. Ah, sim. Chefe Du, tem uma pergunta bem interessante aqui, da dona Leonora. Ela quer saber qual outro tipo de peixe ela pode adicionar. Ela falou pra eu dizer que não é pra substituir, porque ela ama atum, mas ela quer colocar mais um peixe nesse arroz. Qual seria que você pode, possa recomendar? Se a gente pensar no mesmo... Na mesma textura? Não, no mesmo sisteminha que a gente pode ter em lata e tal, a sardinha fica uma delícia. A sardinha é um peixe barato. Mesmo que não seja em lata, se for o atum preto que a gente já ensinou a fazer também. Rê, coloca um pouquinho mais de leite aqui. Coloca sim. Tá quente aqui demais, peraí. Ó, o fogão, de quem tem restaurante ou um fogão profissional, enfim, que é o mesmo tipo de fogão que a gente usa aqui, muitas vezes ele aquece na lateral também. E o pessoal que trabalha nas cozinhas, de restaurante, enfim, é um pessoal muito bacana, né? Sim. Sempre nos atende com carinho, faz um monte de coisa gostosa, não é, Rê? Exato, é um ramo muito árduo, mas muito prazeroso. E mandar um abraço pra todos os cozinheiros, chefes de cozinha. Tocou, tocou. Nossa, vou dar uma olhada aqui de novo, mas afina mais um pouquinho. Tocou. Tá pronto? Só pra gente ver. Eu coloquei 13, Rê, só pra ver. Ah, mas dois minutinhos só pra dourar. Tá bem bonito, viu? Tá bonito? Bem bonito. Vamos ver, o pessoal vai provar. Vou relicar bem baixinho agora. Ô, Lucas, que tempero você gostaria? Tempero do Edu Guedes, por favor. Tá, eu vou pôr então. E pimenta, você gostaria? Adoro pimenta. Pessoal, aqui adora pimenta, né? Vamos colocar pimenta, ó. Tempero do Edu. Inclusive, tá chegando o dia. O original, hein? Pra gente ensinar a pimenta caveirinha, hein? É verdade. É, pimenta caveirinha. Vamos colocar a pimenta caveirinha aqui? Podemos. Nossa, vai combinar ainda. Quando vai ser o dia da caveirinha? Dia 3, certo? Terça, sexta-feira? Sexta. Sexta-feira vem o Murilove? Sexta agora? É. Sexta agora? Que demais. Ah, que legal. O Murilove, que é um craque. Fala pra ele que esse daqui é aquele que a gente bate, aquelas pimentas bem fortes. Eu vou testar com o que ele trouxer. Tá aqui, ó, Chef Edu. Aqui? Tá aqui a perna. Ah, eu pego aqui, ó. Caveirinha. Agora, essa daqui a gente deixou meio de lado uma pimenta forte essa daqui também. É, a pimenta que você juntou com alguma pimenta calabresa, azeite de dendê também, se eu não me engano. Azeite de dendê com... É, como é que chama? Não é dendê, é aquele que faz o colorau, eu esqueci. Urucum. Urucum. Urucum, perdão. Urucum. Falando em urucum, um beijo pra Cidinha, que é ela que adora urucum também. Aliás, ó, na semana do Natal, vamos chamar a Cidinha pra vir fazer umas receitas gostosas de Natal, porque ela é expert. Ela é especialista. Beijo, Cidocca, saudade de você, ó. Ixi, acho que eu coloquei demais aqui. Vai na festa. Lucas, vem cá, vai. Eu? Não. Aí, viu? Aliás, olha, nossos telespectadores falaram o seguinte pra gente. Edu, coloca aquela caveirinha lá, que daí vai garantir que o Lucas não vai... Não vai comer. Não vai comer, ó. Quantas gotinhas vocês acham que pra essa... Lucas, você que provou, tal, e sentiu que ela arde na alma. Aham, quatro gotinhas no máximo. Quatro? Você tá sendo corajoso, então, hein? É porque vai dissolver junto com a comida, né? Na proporção, acho que quatro cai bem. Eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó. Você decidiu colocar o dobro. Nossa. Edu, trouxe aqui, ó. Que bonito ficou. Olha que demais. Aí você passa com o dedo pra não ter desperdício, né? Aí, fazemos o seguinte. Corrê, eu vou colocar quase todo ele. Só vou fazer uma coisa, eu vou guardar um pouquinho. Ah, tá bom, tal do Lu, né? É, tem uma... Porque daí ele pode experimentar. Tem um arinho aí? Tem. Já vou pegar aqui. Tem um arinho pra mim, por favor. Ó. Aqui tá legal. Esse tamanho, ó? Tá ótimo. Aí a gente vai, ó. E vai montando ele aqui, ó. Então, você tá aprendendo a fazer um arroz de forno gostoso, simples. Muito fácil de fazer. Nossa telepectadora falou, além do atum, Rê, com salmão daria pra fazer. Ah, dá pra fazer. O atum, o atum não. O salmão também tem o salmão defumado, que dá pra colocar junto. Tem aquele cani também, que é mais econômico e pode colocar junto, combina bem. E até uma pescadinha também, se você quiser passar na frigideira, fica legal. Pescada branca, pescada amarela. Sim. Você acha que esse mesmo arroz, o tradicional, muitas vezes que nossa avó fazia, era com franguinho. O franguinho fica bom também. Exatamente essa receita, tirar o atum por o frango, fica legal. E quem quiser misturar também, tem um prato. Eu vou pegar aquele quadradinho ali, que tá bonito, ó. Beleza. Lucas, eu vou montar um pra você, que serve pro pessoal ver em casa, que dá pra fazer... Dá pra fazer até uma quantidade menor, quer ver? Vou passar um pouquinho de azeite aqui. Ó, presta atenção que é fácil de fazer isso aqui, hein. Ó, vou pegar um arinho aqui, vou deixar aqui. Ó, vou montar aqui em cima pra vocês verem, ó. Aqui tá bom? Ó, aí a gente pega. Aí é melhor pegar uma colher menor, né? Vou pegar uma colher direito, pra não fazer besteira, né? Pegamos aqui, ó. E aquele ali a gente pode cobrir com queijo, antes de ir pro forno pra gratinar. Ó. Aqui se você fosse montar... Tá muito bonito, chefê do Parabéns. Bar num restaurante, enfim. Ó, ou pra pessoal em casa mesmo, por que não? Ó, vou montar assim mais baixinho, ó Lucas. Que é só pra você experimentar. Depois esse daqui, que é o ideal, que é o que a gente tá fazendo no forno, né? Ó, acabar aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Pronto. Aí aqui a gente dá uma ajeitada nele assim. Ó. Aqui tá feito. Rê, quer levar essa panela aqui? Leva, posso. Ó. Obrigado. Aí por cima ali, a gente pode colocar o queijo. Então vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho de queijo parmesão. E podemos colocar um pouco de queijo mussarela. Muito bom. Um pouco de parmesão, um pouco de mussarela. Aí. Aqui, a gente faz a mesma coisa, ó. Esse a gente vai pôr no forno pra gratinar, ó. Junto com o outro que a gente fez. Então a primeira receita do pão, a gente chegou à conclusão que no forno é melhor. É melhor no forno, mas fica bom na frigideira também. Qual a diferença principal que vocês acharam do pão de queijo pra ele? Na tua opinião, Rê? Eu acho textura. A textura? É. E o sabor? O sabor lembra bastante, vai puxar bastante o sabor do queijo que você fizer, tanto é que ele tá com o gosto do parmesão bem acentuado. Ou seja, na tua opinião, lembra bem um pão de queijo? Lembra. Eu achei mais prático de... Um pouco mais consistente. Exato. Mas eu achei prático de fazer dessa maneira. Um pouquinho só pra gratinar. Enquanto isso, eu vou finalizar o do Lucas. Pode falar, Lucas. Perguntaram aqui a dona Maribeta, tá querendo saber se a gente pode fazer com queijo coalho o pão de tapioca. Pode. Fica gostoso também, dá pra fazer. Queijo coalho fatiado ali. O queijinho grudou um pouquinho aqui, mas a gente solta, ó. Agora você faz assim. Vamos colocar um verdinho aqui pra gente decorar, ó. Ó, esse truque aqui é bem legal, ó. Então, às vezes você vai. Ô, Lucas, você gosta de manjericão, não gosta? Adoro manjericão, Chef Duque. Então a gente pode colocar umas folhinhas aqui assim. Aí, ó, tem um truque que é legal, ó. Você molha a ponta do dedo. Você molha a ponta do dedo no azeite, ó. Aí você dá vida pro verdinho também, ó. Muito bom. A gente vai colocando aqui, ó. Podemos colocar mais dois aqui, ó. Aí ela fica verdinha, ó. Pra você decorar na tua casa é bem legal, ó. Aí em cima a gente faz a mesma coisa, ó. Passa aqui. Ela verde por si só já é bonita, ó. Quando você passa o azeite fica mais bonito ainda. Dá um brilho a mais, né? Dá. Deixa eu ver se eu tenho um negócio por aqui. Porque o queijo tá durinho aqui, ó. Senão a gente vai conseguir só furar aqui. Certo, certo, era um fazendo isso aqui. Não palito.